Olá pessoal, aqui é Vinícius Piedade, eu sou ator do espetáculo Cárcere, que vai acontecer dia 27 de setembro no Sesc Centro, aí em Goiânia. A peça está viajando o mundo todo, hoje vai acontecer aqui em Istambul, na Turquia, mas logo mais aportando no Brasil, a peça acontece por aí. Gostaria de convidá-los e se vocês puderem avisar todos, Cárcere, dia 27 de setembro, às 20 horas. Bora lá?